Bom dia, meus amigos de casa, como acontece todos os domingos, aqui para apresentar mais uma receita, mais uma sugestão para vocês. E hoje eu estou trazendo um bolo gelado. É uma sobremesa, vocês podem estar fazendo como encomenda, e é muito prática, é um pão de ló, um recheio e uma calda. Ele pode ficar até 5 dias na geladeira, embalado no papel alumínio. Então nós vamos iniciar a receita. Primeiro nós vamos bater as claras em neve. Bom, aqui eu já tenho as claras batidas em neve, nós vamos deixar reservado. Aqui mesmo nós vamos colocar as 6 gemas, retirada a película, 2 xícaras de açúcar, açúcar refinado, e vamos colocar para bater novamente, até formar uma gemada. Vocês vão bater até esse ponto. Aí colocamos aqui, uma xícara de leite fervendo, fumaçando mesmo. Depois de bem misturado, vamos agregar a farinha, tá? 2 xícaras. Vocês observam que esse bolo aqui é um pão de ló, não tem gordura, porque nós vamos ter leite condensado no recheio, leite condensado na cobertura, na calda, então já temos o excesso de gordura. Agora vamos agregar as claras em neve. Vamos puxar aqui de baixo para cima, com muito cuidado para não perder o ar das claras. Junto com as claras, colocar uma colher de fermento em pó. Se vocês forem trabalhar com farinha com fermento, não precisa acrescentar a fermento. Pronto, a nossa massa já está pronta. Eu tenho aqui uma forma untada e forrada com papel manteiga, também untado. Essa forma é de fundo falso, é melhor da gente retirar o pão de ló quando está assado, mas se você não tiver, pode assar na forma que você estiver em casa. Se não tiver o papel manteiga, só untem a forma em farinha. Agora nós vamos levar para o forno, forno pré-aquecido, 180 graus, mais ou menos uns 30 minutos. Continuando nossa receita, enquanto o bolo assa, nós vamos fazer o recheio. Para esse recheio, nós vamos precisar de uma lata de leite condensado, aquela de 395 gramas, meia caixinha de creme de leite, 15 colheres de leite em pó, e uma colher de sopa de emulsificante para sorvete. Nós vamos bater. Pronto, aqui o nosso recheio já está pronto, vamos deixar na geladeira, enquanto o bolo assa. Aí vamos pegar aqui, meia caixa de leite condensado, só meia. Um vidrinho de leite de coco, de boa qualidade. Isso aqui é a calda para molhar o bolo. Aí a gente vai misturar e vamos aguardar o bolo ficar pronto e frio para a gente rechear e finalizar nossa receita. Aqui já está o nosso pão de ló assado. A gente vai partir aqui ao meio, em duas bandas. Essa calda aqui, nós vamos molhar. Aquele recheio que nós fizemos, quando terminamos de colocar o bolo no forno, coloque na geladeira, enquanto o bolo assa e esfria. Aí a gente vai colocar aqui esse recheio. Depois você vai cobrir com a outra banda, torna a molhar e salpica o coco ralado. Não precisa levar ao fogo essa calda, porque esse bolo é gelado, ele permanece na geladeira o tempo todo. Então não tem necessidade de vocês cozinhar essa calda. Em seguida nós vamos colocar coco ralado. Vocês vão colocar o coco ralado, o chocolate branco ralado também. Agora nós vamos cortar e embalar no papel do minho e levar para a geladeira. O papel, sempre o dourado para cima, que é o que entra em contato com o alimento. Bom, espero que vocês tenham gostado da sugestão. Aqui está o nosso bolo gelado, que vocês podem estar fazendo hoje para a sobremesa, aproveitando para comercializar. E espero que vocês tenham um bom domingo e um bom início de semana. E até o próximo domingo.